Olá, como vai você? Você sabe o que significa a palavra apneumone? Nós, seres humanos e todos os mamíferos, eles respiram através de pulmões. Mas existem os seres que são chamados apneumones, porque eles fazem a troca gasosa com a ausência de pulmões. E por isso são chamados apneumones. Os animais de pequeno porte, como os endoparasitas, aqueles que vivem em ambientes aquáticos, por exemplo, os quinidários, realizam a troca gasosa, a sua respiração é pela membrana celular. Faz a troca gasosa com a água que está onde ele está, no meio em que ele está. Animais esponjosos, eles fazem essa troca através das suas células epiteliais. Os anfíbios também apresentam esse tipo de respiração pela célula da pele, que é muito úmida e vascularizada. Só que os anfíbios, eles têm pulmão, mas a pele, ela faz esse auxílio. Essa respiração cutânea, ela é simultânea com a respiração pulmonar, no caso dos anfíbios. Os insetos, eles realizam uma respiração traqueal, e as traqueias, elas são chamadas as invaginações da parede do corpo, que são essas ramificações que vão até a parte mais profunda do corpo, dos seus tecidos. Esses tecidos deles, dos insetos, são revestidos de quitina e terminam em células que se estendem, e podem formar capilares nos tecidos. Essas células, elas são cheias de líquido, e elas permitem, elas conseguem fazer uma difusão e fazer a troca gasosa entre as estruturas e os tecidos adjacentes. E, enfim, as traqueias, elas se comunicam, elas estão em contato com o meio exterior, por um orifício que nós chamamos espiráculo. Os escorpiões e as aranhas, elas têm uma respiração semelhante, que é a respiração filotraqueal e pumotraqueal. E consiste num conjunto de tubos que estão em contato com capilares sanguíneos. E é ali onde nós percebemos as trocas gasosas. Tem os animais que têm respirações chamadas de branquial. E são as brânquias que vão fazer essa troca gasosa. Essas brânquias são filamentos. Eles são delgados e cobertos por epiderme. Também são bem vascularizados e permite que a troca gasosa ocorra diretamente com o sangue. Esse tipo de respiração a gente presencia em vários animais aquáticos. E esses animais que têm brônquios, que têm traqueia, ou que respiram pela pele, diretamente pela pele, que são os equilodermes, eles são chamados apneumones, porque não possuem pulmões. É isso aí. Se você gostou de saber o que é apneumone, deixa um joinha neste vídeo. Eu agradeço por você ter assistido até aqui. Não deixe de acompanhar os próximos que virão e também os anteriores. Temos bastantes vídeos, bastante vídeos interessantes. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!